O cantor Nego do Borel é indiciado por violência doméstica. Reportagem do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O cantor Leno Michael Viana Gomes, conhecido no meio artístico como Nego do Borel, foi indiciado pela polícia do Rio de Janeiro com base na lei Maria da Penha, por agressões a uma ex-namorada, que já foi também assessora de imprensa dele. A Delegacia de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, indiciou o cantor Nego do Borel por violência doméstica na forma da lei Maria da Penha. A vítima, autora das acusações, é a ex-namorada dele, Suelen Sauer, que foi assessora de imprensa de Nego do Borel, lá no início da carreira, em 2013. Ela disse que, em uma das discussões com o cantor, levou socos na cintura, na altura da costela. Em outra ocasião, chegou a ser enforcada com um fio de carregador de celular. O cantor nega todas as acusações e agressões e disse que só vai se manifestar quando a defesa dele tiver acesso pleno, completo, a um inquérito sobre o caso. Nego do Borel também foi acusado de agressão por uma outra ex-namorada, Duda Reis, que também chegou a acusá-lo de estupro. O Ministério Público do Rio de Janeiro deve se manifestar em breve sobre o primeiro indiciamento. Do Rio, Rodrigo Virga.